Hoje vou falar um vídeo, galera, é que eu já mudei, galera, a capa do canal aí Então eu tiro a foto hoje aí, galera, e já botei logo na capa do canal aí hoje, tá? Tá bom, galera? Aí então foi só um pequeno vídeo, só falando isso mesmo, galera Aí não se esqueça aí de se inscrever no canal E apertar o sininho aí das notificações pra chegar sempre vídeos novos aí, galera Que agora só vai ter vídeo de porcos aí, que vocês já pediram aí no comentário Então foi isso, galera, não esquece de se inscrever e deixar o seu like aí, galera E valeu!